Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima roda a vinheta! Oi pessoal, e o vídeo de hoje é desafio do jogo da memória das profissões! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E no nosso Instagram, que é Família Derline e Lima Derline Oficial Então, bora começar esse vídeo, porque tá muito legal, então vamos começar, gente, a gente está aqui todos os negócios que estão virando tudo, galera Vamos lá começar esse desafio do jogo da memória, galerinha! Gente, estou colocando aqui o jogo da memória, tudo em cinco aqui Gente, adoro o jogo da memória, viu? Quando a gente ganha, melhor ainda! Então vamos lá começar esse desafio, vamos lá rapidinho, organizando aí esse jogo Gente, o jogo das profissões é mais difícil, por quê, galerinha? Porque tem muitas cores repetidas, sendo que o desenho e as profissões não são as mesmas, né? Então, é bem difícil, então vamos lá, zerinho ou um? Não, empopar! Primeiros mais velhos! Não, empopar! Primeiros mais velhos! Primeiros mais velhos! Não, 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 você é gaiata, hein, empopar! Empa! Pá, uma, duas, meia e já! Pá, ganhei! Você começa! Vai lá, os dois últimos, mãe! Continuando, galera, minha mãe colocou piloto e um piloto, ou marinheiro e piloto, né? Agora é minha vez e eu vou... Então, galerinha, vamos lá começar! ...escolher um marinheiro e piloto, agora eu vou seguir na sequência reta aqui Vamos aí, professora e... Professora! Aê! Mas agora é minha vez, novamente! É, olha, olha! Olha o final! E a advogada! Bora lá, agora é minha vez! Aqui o da ponta, esse que tá tortinho, isso! Do lado! Isso! Tem, gente, tem engenheiro, galerinha! Agora é minha vez! Lá o da ponta lá? É! Lá da ponta última, lá? Não, não, lá da ponta, lá, lá em cima, o último da fila, é isso! Você quer piloto, tá? Vamos lá, rapidinho! Piloto! Então você, então eu acertei, viu, Gatinho? Não, você falou piloto e enfermeira! Não, não, não! Não, não, não! Jéssica, Jéssica! Advogado! Jéssica! Olha, já aberto ele! Do lado do advogado, lá em cima, isso! Médico já abriu! Embaixo! Abriu! Médico! E acertei! Ponto pra mamãe Lima, galerinha! Vê de novo na mamãe! Abre esse aí de cima, isso! Adesco! Empresário! Empresário! Nós metemos a voz! Empresário! É, de baixo! Isso! Engenheiro! Vamos lá! Marielho! E bombeiro! Do lado do bombeiro, lá do outro, isso! Chefe! Do lado do chefe! Do lado do chefe! Engenheiro! Nossa! Bombeiro! Vamos lá! E aí? Chefe! Eita, agora eu me confundi toda! Bota aqui, ó! Isso aí é que tu pegou agora! Não tira as coisas do canto, porque eu não consigo gravar, Jéssica! Ah, tá afastando! Mas não é pra afastar, esse da ponta aí, ó! Não! Aqui, ó! De cá! Onde tem o dois? Isso! Entre os olhos! Lá embaixo! Lá embaixo! Policial! Parece muito com o piloto, policial! É, parece mesmo! Vamos lá! Policial! Policial! Aê! Família Lima B.R.S. Alegria e diversão para a nossa família! Fica com a gente! Galerinha, vai deixando bastante like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não deixar de receber nenhum vídeo! Continuando! Vamos lá! A Jéssica está acertando tudo, galerinha! Então vamos lá continuar! Calma! Já acertei um bocado aqui! Agora vamos lá! Marinha! Advogada! Vamos lá! O daqui, ó! Da ponta! Daqui o da ponta! Isso! Lá de cima, sozinho! Lá de cima, sozinho! Isso! Aê! Não tem quatro aí, né? Bota no terceiro! Não, de cima! É! Eu te pegando! Da can... Da, é de baixo! Vai! Aê! Agora vamos lá! O da ponta! Vou errar, é fatal! Esse mesmo, vai! Que dinheiro eu vou saber! Não sei, mas eu vou achar! É o daqui da ponta aqui, ó! Não, deu outro! Isso! Aê! Vamos lá! Agora eu vou ter que acertar! Um, dois, três! Olha lá! De lá, da ponta lá! Isso! Chef! Do lado! Do lado! Errou! Não, galetinha! Porque você já deixou aperto! Não, não, não! Então, esse foi o vídeo! Eu espero que você tenha gostado! E se quiser gostar, deixe seu like, se inscreve no canal! E até o próximo vídeo! Tchau! Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto